Coisas irritantes que você não gosta de fazer e que te irritam no Minecraft agora. Sim, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. E no vídeo de hoje a gente vai ver aquelas coisas que a gente fica irritado de fazer no Minecraft, porque, sério, a gente ama Minecraft, isso é um fato, né? Só que tem algumas coisinhas que tiram a gente do sério. Quer saber uma delas? Pois é, calma, calma, que logo, logo a gente vai te contar 15 sobre elas. E eu só tenho um aviso muito rápido pra te dar, que é pra deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque se você quer ter um dia nota mil, é só com o vídeo do Dio, todo dia, às 9 e às 18 horas pra vocês, beleza? Agora sim, vamos continuar aí lembrando, hein? Vai ter dois vídeos por dia só até quando vocês estiverem gostando. Quando vocês parem de gostar, a gente pare de poder também. Então, deixa o like aqui e volta pra ver o próximo, beleza? Uma das coisas mais irritantes do Minecraft definitivamente são os aldeões, tá? A gente tem vários motivos pra poder falar deles, mas eu nem vou falar de todos eles, não. Eu vou falar de uma coisa só que eu tenho certeza que você vai se identificar. Inclusive, coloca aqui embaixo a quantidade de coisas que você concorda comigo e a quantidade que você discorda. E se você também tiver outras coisas irritantes, não esqueça de comentar aqui também, beleza? Mas basicamente é o seguinte, ó. Aldeão é um bicho muito chato e o pior é você movimentar o aldeão. Por exemplo, eu coloquei aquele aldeão lá, eu spawnei ele lá. E ele começou a vir pra cá e de repente ele pegou uma... Aqui ó, essa profissão aqui, beleza. Só que a coisa mais chata do mundo é você transportar esses carinhas. Porque basicamente, para você transportar eles, você vai precisar aqui de um carrinho, cara. Opa, deu até um bug aqui, de um carrinho. E, sério, não é a coisa mais econômica e fácil do mundo ficar andando, tirando o carrinho, colocando na frente. E barco também não é uma coisa tão rápida, até chata também, não é todo lugar que tem água. E se você quiser, você pode utilizar aqui o laço, prender no barco e tal. Mas você tem uma grande chance de sair voando por aí, bater com o barco em algum lugar e acabar matando o seu aldeão. Você quer ajudar o canal e ainda ganhar um real? Parece até aqueles vídeos de dinheiro fácil, né? Não, 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 não. É sério, cara. Não é zoeira. Eu tô lançando vídeo especial todo dia no Kawaii. Pra você que não conhece, é uma rede social nova, tipo o TikTok, assim. E olha só o que eles estão oferecendo. Um real pra cada inscrito que usar o código aqui embaixo, cara. Olha só que doideira. É fácil. É só baixar o aplicativo. O link tá aqui na descrição. Você vai criar a sua conta, vai apertar na moedinha e seguir esse passo a passo aí que vocês estão vendo, ó. Vai colocar o código que está aqui na descrição desse vídeo e você vai ganhar um real e o deal vai ganhar 12 reais. Mas não de você da Kawaii. Cara, parece até aquele negócio de pirâmide. Mas não é. É um programa que a Kawaii tá fazendo porque ela acabou de chegar no mercado e quer trazer as pessoas pra plataforma. E se você quiser ganhar também, tem jeito, cara. É só você enviar o seu código de convite para os seus amigos e pedir pra eles entrarem. É fácil, é rápido. Ajuda o canal. E é isso. Bora pro vídeo. E o segundo item da nossa lista é o seguinte. Nós estamos aqui jogando Minecraft felizes da vida e tal. Legal. Mas a gente quer jogar algum item fora. Por exemplo, eu quero jogar esses itens aqui, esses barcos, esse tipo de coisa assim. E eu vejo a lava ou qualquer outro mecanismo que você utilize como lixeira. E basicamente você sem querer joga o item errado. Aqui no caso, ainda bem que eu joguei a minha picareta de netherite, né? Porque ela deve ter sobrevivido ali, ó. Mas se você tiver com a sua picareta de diamante ou qualquer outra coisa, sua elytra, assim, você vai perder o seu item. E, cara, isso é muito chato. Principalmente quando você não tem backup do seu mundo, né? O terceiro item dessa lista, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho isso muito irritante. E eu até acho, assim, que a Mojang deveria pensar em uma atualização pra mudar isso no Minecraft. Não, e eu não tô falando dos gatos. E nem da Mara, que é esse gatinho maravilhoso em homenagem à minha mãe. Não, na verdade eu tô falando sobre as poucas opções de pets no Minecraft. Sim, você pode domesticar alguns mobs, como, por exemplo, os gatos, os cachorros e os papagaios. Mas sério, tem muito mais opções no planeta Terra, mas seria muito legal se a Mojang adicionasse isso no jogo e tivesse mais animais. Por exemplo, raças de cachorro, o que a comunidade já pede há muito tempo, tá? E, inclusive, isso abre alas pro próximo item da nossa lista, que também é em relação aos pets. Eles não têm tantas funcionalidades. Por exemplo, o gato tem uma funcionalidade legal, que de vez em quando ele pode te dar algum presentinho, né? Mas ele não faz mais nada. Ele não pega peixe, o que faz sentido ele entrar aqui e pegar esse peixe pra gente. Não tem tantas funcionalidades assim. O cachorro também, ele só morde o esqueleto. O papagaio, ele fica imitando o que ele escuta. Mas não tem mais nada. E os pets na vida real, eles fazem um tanto de coisa. Eles fazem cocô, eles correm, eles brincam. E a Mojang poderia adicionar umas coisas assim no Minecraft. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. E por falar em pouca função, o quinto item da nossa lista são eles. Sim, os Wondering Traders. Nossa, esse mob aqui é o mob mais irritante do mundo. Por quê? Porque, simplesmente, as trocas deles são muito ruins. Muito ruins. Você tem que dar 5 esmeraldas pra conseguir uma concha de náutilo. Mas se você tiver uma farm de afogado, que é muito fácil de fazer, eu já mostrei aqui no canal, você vai ter muita concha de náutilo. E outra coisa que é ruim dele também, é que você não consegue trocar itens por esmeralda. Eu sei que ele não deveria funcionar como um villager. Mas seria bem legal se ele fosse tipo aqueles comerciantes de jogo de RPG, que você pode vender as coisas, vender alguns itens que você tem, e conseguir algumas esmeraldas. Ou até diamantes, né? O sexto item da nossa lista é alguns itens que não têm funcionalidade. Até a 1.16, com a chegada da Raderite, a mesa de ferraria não servia pra nada. E aí, de repente, chegou o Netherite, e agora a gente pode transformar as ferramentas em ferramentas de netherite, quando a gente coloca uma ferramenta de diamante e uma barra aqui, né? Inclusive, tem essa quebra aqui, que é um pouco estranha. Mas, pelo menos, ela recebeu alguma função. Agora, um bloco que não tem função nenhuma é a mesa de arquearia. Inclusive, seria um bloco bem legal, cara, de você conseguir fazer as flechas espectrais que tem no Java através desse bloco aqui, né? E até no Java mesmo, que tem todos os crafts, cara, não faz muito sentido você conseguir craftar arrows, ou seja, flechas especiais aqui na bancada de trabalho, sendo que você tem uma mesa de arquearia no jogo. Uma das coisas que mais me incomodam no Minecraft é a chuva. E eu não tô falando isso só por causa do lag, que dá em alguns celulares por aí. Não, não é por causa disso. Mas, como vocês estão vendo aqui, essa chuva não é a original do Minecraft, é a do compilado de texturas do Dio. Que, inclusive, se você ainda não baixou, o link do site tá aqui, tem lá todas as versões, logo, tá bem legal o site novo, dá uma conferida. Mas, basicamente, a chuva original do Minecraft, além de ela ser lagada, ela é feia e ela incomoda. Eu acho que a Mojang deveria, sim, não adicionar, tipo, tempestade, tornado, esse tipo de coisa que quebraria blocos e tal. Isso eu acho demais. Mas seria mais interessante ainda se a Mojang adicionasse, tipo, variação de chuva. Uma hora chovesse um pouco mais forte, outra chovesse um pouco mais calmo e tal. Seria bem legal. E deixasse também a chuva menos lagada e mais bonita, cara. Eu acho que seria bem interessante. Ah, e só pra deixar claro que a neve eu até gosto, mas também modifiquei com o compilado de texturas. Isso não acontece comigo tão frequentemente, mas quando acontece, eu fico muito, muito, muito irritado. E eu tô falando quando você tá aqui de boa e tá cavando pra baixo. E de repente, cara, não é que você tá cavando muito pra baixo e você cai na lava. Isso é irritante também. Mas quando você quebra um bloco e tem uma altura tão grande, mas tão grande, que você morre com a queda. Tipo quando tem uma ravina escondida debaixo de onde você tá cavando, sabe? Cara, isso é muito chato. Isso sempre acontece comigo. Eu acho que aqui tem uma caverna gigante, ó. Você tá aqui, de repente você quebra e de repente, ó, você cai fora da água e morre, cara. Isso é muito chato quando acontece e me irrita. O pior é quando você morre e ainda não sabe aonde você morreu e perde todos os seus bons equipamentos que você custou a ter. E o nono item dessa lista também é relacionado aos pets. Sim, tem outra coisa pra falar deles. É muito triste quando você morre no hardcore e o seu cachorrinho fica lá esperando, cara. Pra ser, pro seu gatinho também. Você tá esperando você voltar, você nunca vai voltar. Só se você editar o seu mapa ou ter backup, cara. Isso é muito triste. Isso é irritante. Isso é revoltante. E por falar em revoltante e triste, pra quem conhece o canal já viu isso várias vezes aqui. Mas muita gente sabe que eu não sou muito bom com os papagaios. Toda vez, toda seed que eu jogo um survival, o que rola é o seguinte. A floresta da selva tá lá longe, eu tenho que ir pelo nether. Quando eu tô voltando, o papagaio sobe aqui e ele morre. Ou sem ar, ou pela lava. Cara, isso é uma das piores coisas que tem no Minecraft. Isso é muito irritante porque você andou mais de mil blocos e de repente perde todos os papagaios. E pior do que isso, né? Quando você tá passeando com o seu pet e ele de repente cai na lava ou cai de uma altura muito grande e morre, cara. Isso é... É sério. Isso é muito, muito, muito irritante porque, tipo assim, a inteligência artificial dos mobs no Minecraft é muito limitada, né? Principalmente dos pets. Sei lá. Eu acho que eles deveriam fazer algumas coisas mais especiais e mais interessantes. E por falar nos pets, cara, eu acho que eu realmente tô pensando muito em pets hoje, mas uma coisa que é muito irritante é quando você tá lutando contra um mob à distância, tipo, quando você tá com flecha ou até mesmo quando você tá aqui com uma espada e sem querer o seu cachorro entra na frente e você só vê aquela imagem subindo no chat, cara. Isso é muito irritante, é muito frustrante e sério. Nossa, cara, é muito triste. É tipo o que aconteceu com o Meladinho. Falei sem querer, cara. Não me julguem. Outra coisa que é muito irritante no Minecraft é as celas. Sério, as celas não são nada demais. Agora, a minha pergunta é por que que você não consegue craftar a cela? Por que não? Entendeu? Tipo, é só colocar couro, é só colocar aquele negócio lá de armadilha e pronto, cara. Você consegue fazer uma cela. Agora, por que que você tem que ficar desbravando o seu mundo andando um lado pro outro, um lado pro outro, um lado pro outro até achar uma cela ou fazer uma farm de esmeralda? Cara, isso não faz sentido nenhum. A gente devia fazer um abastinado pra Mojang adicionar o craft da cela. Fala sério. E outra coisa que é muito irritante no Minecraft, cara, é que você não consegue acumular poções. É, você não consegue colocar uma poção em cima da outra. Eu sei que na atualização do combate nova que eles estão fazendo, eles vão mudar isso, você vai conseguir empilhar cerca de 16 poções, mas hoje, cara, até as garrafas vazias você não consegue empilhar e isso é muito irritante porque acaba que as poções elas são menos utilizadas por causa disso. Elas ocupam muito espaço no inventário, que já é pequeno e aí acaba que, assim, não tem muito incentivo pra você usar as poções, né? Só quando você vai no Nether ou coisas muito específicas e pontuais. E por falar nisso, eu lembro do bolo, porque o bolo, assim como as poções não são empilháveis, só que com o bolo é um outro rolê, galera. O fato é o seguinte, existem algumas comidas no Minecraft que elas são mais complexas pra fazer. O bolo é um exemplo, né? Existem outras que são mais fáceis porque é você só matar o mob e simplesmente cozinhar a carne. Só que o que não faz sentido é essas comidas muito, mas muito mais difíceis de serem feitas te dar menos saturação, ou seja, te sustentar por menos tempo do que as comidas que são mais fáceis, cara. Isso não faz sentido. Você demora um tempão pra fazer uma sopa de beterraba, mas olha só que o tempo de saturação da sopa de beterraba é o mesmo de que um frango cozido, cara. E vamos lá, né, galera? Pra fazer uma sopa de beterraba, você vai usar mais itens, até porque essa cuia aqui também é um dos itens que eu acho que não faz sentido empilhar, porque quando você guarda a cuia você empilha uma em cima da outra, né, Mojai? Né, Mojai? Mas enfim, galera, é isso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo 15 coisas que me irritam muito no Minecraft, comenta aqui embaixo quais você concorda, quais você não concorda e lembrem, pra você ter um Jonathan Mill é só com o vídeo do Dio todo dia, agora duas vezes, cara, duas, duas vezes, vai ter overdose de vídeo do Dio às 9 e às 18 horas, beleza? Um beijo, se cuida, eu quero te ver aqui no próximo vídeo e tchau! tchau! Então deixa o like aqui e volta pra ver o próximo, beleza? Ó, peraí, 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 o que que aconteceu? Tem um trem esquisito aqui na minha boca aqui. Corta, né? Então, chega de blá blá e vamos lá! e vamos lá!